Andar longe pra quê, Dalsinho? Pegar peixe aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí, machinho, o homem tá desencantando, ó Pra boca, ele é pro meio, não Aí, ó Você é boa, Dalsinho O que que é? Sensitivo? 0,23? 0,23 Aí, Renatão, ó Linha 0,23, aí, Renatão, ó Fuma aqui o anzolzinho, ó, Mike Onde é que vai sair o anzolzinho aqui, ó Aí, ó Olha aqui, ó Olha aqui você vê o anzolzinho, ó Dá pra filmar aí ou não? Aí você vê coisa mais linda, ó Na telinha da outra Não tem o que fazer, é só no biquinho, ó Aí você tira aqui Tá? Tá? Tá?